De volta ao vivo no seu programa agora, hoje com muito forró pé de serra, como vocês estão acompanhando aqui com a gente, que olha gente, a gente vai agora chamar parentins, mas enquanto isso você liga pra gente e participa, manda sua foto, manda o seu whatsapp, manda a denúncia do seu bairro, que a gente vai lá, manda recadinho pra gente no Facebook, os telefones do agora estão aí na sua tela, 3307-3951, 3307-3952, nossa equipe tá aqui ligadinha, atenta pra receber seu telefone, pra receber a sua denúncia, né? E agora sim, a gente vai pra parentins, operação parentins, que quem acompanhou foi o repórter Bruno Fonseca, é isso Ivan? Bruno Fonseca? Pois é Mariana, pra quem vai curtir o 2 pra lá e o 2 pra cá na ilha Tupinambarana, em parentins, pode ficar tranquilo porque a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas já apresentou aí a estratégia de segurança lá no município. Vou conversar agora aqui com o Coronel Dan Câmara, ele que é o secretário executivo adjunto de planejamento e gestão integrada. Coronel, cerca de mil homens entre corpos de bombeiros, militares, civis vão estar aí fazendo a segurança pra mais de 100 mil pessoas esperadas no festival, né? É verdade, o nosso processo de planejamento se encerra, né? Agora nós começamos então o nosso ciclo de operações. E aí o Estado, ele está posicionado com esse efetivo aí de em torno de mil colaboradores que compreende não apenas os órgãos de segurança, como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, o DETRAN, né? Também a Secretaria de Segurança Pública, no caso o Sistema de Comando e Controle vai estar lá, né? Temos aí ouvidoria, corrigedoria, que vai estar atuando lá também, o Gabinete de Gestão Integrada, a Secretaria de Inteligência e outros órgãos como saúde, a própria Amazonas Turva está lá, enfim, compondo aí um efetivo em torno de mil pessoas. A operação, ela começa pra gente a partir do dia 29, quando acontece a festa dos visitantes, o Sistema de Comando e Controle em Parintins, ele é ativado no dia 29 pela manhã e a operação festa do visitante começa a partir da tarde do dia 29 com a previsão de início da festa dos visitantes, 20 horas, indo até às 5 da manhã do dia seguinte, é uma previsão, né? No dia seguinte, dias 30, 1 e 2, nós teremos então o evento no Bombódromo e teremos outros eventos que acontecem nos palcos alternativos. Então, muito obrigado da Câmara, Coronel da Câmara que deu a entrevista aqui pra gente, mas é, Mariana, a ilha vai estar segura, hein? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Olha, gente, esse ano já foram mais de 40 paralisações de transporte coletivo aqui na capital, mas segundo o Sinetran, os salários dos motoristas estão em dias. Silamelo. É, Mariana, segundo o Sinetran, nesses seis primeiros meses deste ano, já foram feitas 42 paralisações de transporte público aqui em Manaus. Só essa semana já foram quatro e isso significa que 34 mil viagens não foram realizadas e foram cerca de 130 horas de paralisação. E o Sinetran disse hoje, durante o coletivo de imprensa, que desconhece os motivos dessas greves, porque nenhum salário está atrasado. Não há atraso de salário, o salário é pago em dia, está sendo pago rigorosamente em dia. As questões que estão, as reivindicações deles estão submetidas ao Tribunal do Trabalho. Nós conseguimos essa semana uma liminar que reconhece isso e que deixa muito claro que não há motivo para paralisações. O povo está pagando essa conta e não há por que isso acontecer. Não há justificativa para isso. Nós estamos hoje com o sistema sendo comprometido. O serviço de transporte em Manaus está sendo comprometido e nós não podemos aceitar isso. O Sinetran já tem uma liminar do Tribunal Regional do Trabalho, dizendo que não há motivos para que os motoristas paralisem. As autoridades judiciais e policiais já foram avisadas pelo Sinetran que se houver novas paralisações aqui na cidade, eles vão ter que pagar uma multa de 60 mil reais por hora. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Priscila Mello. Olha, gente, nesse sábado 24 de junho vai ser realizado o concurso Miss Amazonas Gay 2017. Eu adoro, viu? Já participei várias vezes. O evento vai ser na quadra da Escola de Samba Aparecida e a vencedora vai disputar o Miss Brasil Gay em Juiz de Fora, Minas Gerais. Olha que bacana. Informações pelo telefone 991134519. falar com a minha querida Brenda Lamasch. Um beijo gostoso para você, Brenda. Que saudade, hein? Vamos prestigiar que o Miss Amazonas Gay, né? Olha aí a Brenda Lamasch. Vamos repetir o número do telefone? 991134519. É o número para pegar informações com a Brenda Lamasch, que já é amanhã o concurso, né? Lá na quadra da Aparecida e com certeza é muito animado, gente. Vocês têm que participar. Eu já participei e adorei. Brenda, querida, um grande beijo para você, viu? Que saudade de você. Agora eu vou falar de promoção. Vem comigo aqui, Carlinhos. Vem comigo porque agora a gente vai para o agora premiado porque tem bolo da vovó Tereza. Ai, tá cheirando demais esse bolo de brigadeiro com cupuaçu. Eu adoro, meu povo. Olha, muita gente ligou para a gente. Muita gente ligou para a gente deixando o telefone, deixando o nome, né? Inclusive, gente do interior, onde o nosso sinal está bombando, viu, meu povo? E é lá para o interior que eu vou agora, para o careiro da várzea falar com a Jociane Moraes. Alô? O nome da vovó Tereza. Uh, agora sim, menina. Ganhou o nome da vovó Tereza que tá cheirando demais. Jociane, tudo bem com você, Jociane? Tudo sim. Tá ligadinha aí com a gente, hein? Tô, tô. Que bacana. Olha, olha, Jociane, eu queria tanto que você me desse um pedacinho desse bolo, porque ele tá tão cheiroso. Eu quero dar um pedacinho. Você me dá um pedacinho? Tô. Parabéns, viu, gente? Parabéns, Jociane, parabéns por ter acompanhado aqui a gente, viu? Olha, gente, a gente vai ficando por aqui, dando esse bolo delicioso para a Jociane, lá no careiro da várzea. Olha a minha família lá do careiro da várzea, viu? Lá do cambiche. Pessoal do cambiche, um grande beijo que tá assistindo o SBT lá, com certeza. Eu me despeço de vocês. Agradeço a companhia, agradeço a tudo aí por vocês terem ficado com a gente. O forrozinho Pé de Serra aqui foi muito gostoso hoje. Segunda-feira, a Márcia Lasmar vai estar aqui de volta para trazer muita informação e muita coisa boa, viu, meu povo? Muito obrigada mais uma vez a todos vocês e um ótimo final de semana, um ótimo São João aí nesse final de semana, viu? Tchau. 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 Tchau.